Cara, 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 eu não tô mais arranjando tempo. O vídeo especial tem que sair em 3 dias e ainda é enorme e nem sequer o quarto pra gravar. Cara, tia, calma. Primeiro a gente tem que esperar a encomenda chegar. Não que adianta arrumar tudo pra desarrumar depois. Faz sentido. Ei, ouviu isso? Deve ser encomenda. Uou, que rápido. Vai lá buscar, cara. Por que eu? Só vai logo. Tá. Beleza. A estatuetazinha vai ficar aqui. O PC vai um pouco mais pro lado. Só falta o telacroma aqui e o cogumelinho de porcelana que o Titânio pediu. Uou, tá bem aqui. Ih, rá, finalmente. Abre isso logo, cara. Beleza. Tadã. Titânio. Que foi? Solta isso. Mas eu... Solta isso agora, antes que derreta o plástico. Mas por que... Só joga isso longe. Tá. Mas pera, maluco, eu não jogo em cima. Eu preciso de uma nova intro. E aí, pessoal. Faz um tempinho que as animações chegam a 30 ou 40 segundos. Mas dessa vez, a animação é um especial nem tão especial de mil inscritos para com o canal. Nesse especial, eu não vou fazer nenhuma review de um jogo ou algo assim. Eu vou meio que fazer um rápido sumário dessa nova era do canal. O único lugar onde a próxima meta para mudanças precisa de outras três metas para serem concluídas. Não entendeu? Bem, eu explico. A meta para eu poder mudar algo de extrema importância no canal é 5 mil inscritos. Mas até você que faltou às aulas de matemática sabe que eu preciso antes chegar nos 2 mil, 3 mil e, enfim, 4 mil inscritos. Pois é. E para que essa demora extrema não seja uma baita perda de tempo, eu agora vou falar o que há de vir para com o canal graças a essa incrível meta batida de mil inscritos. Começando com a categoria, novos quadros, deem as boas-vindas ao mais novo quadro, Bando High Score. Ele vai se tratar de um quadro mensal, onde eu farei uma análise profunda de um jogo, vendo seus pontos altos e baixos, e dando um tipo de grau de recomendação. Quero dizer, eu não vou querer dar uma de IGN ou algo do tipo. Eu só vou querer dar uma chance a jogos que, ao meu ver, merecem ser mais vistos e mais falados, pois são incríveis. Tá, legal, mas por que ele vai ser mensal? Aí é que tá. Pra eu poder analisar bem, eu terei de jogar o jogo do início ao fim, gravando cada parte da gameplay, pra poder usar e mostrar ao público. Logo, esses vídeos provavelmente terão 10 minutos ou mais, com roteiros mais trabalhados e, bem, participações especiais de algumas pessoas legais de vez em quando. Virando a folha, temos um quadro diferente que não é exatamente um quadro, mas será legal pôr em prática aqui no canal. Como devem saber, eu faço parte do time de desenvolvimento do projeto Sonic 3 Master System. Logo, é normal que eu ajuste bastante o time, e queira divulgar o projeto pra comer o público. Logo, não se assuste em caso um vídeo aleatório venha numa sexta-feira, pois esse certamente será sobre uma notícia relâmpago, ou até mesmo sobre o lançamento de uma nova demo do projeto. O motivo de eu alertar isso é porque algumas pessoas podem estranhar caso eu lance o vídeo num sábado, por exemplo. Encerramos a categoria de quadros novos. Agora, vamos listar coisas que eu trarei para o canal. Primeiramente, eu finalmente irei começar a fazer lives aqui, mas não é tão cedo não. As lives serão feitas a cada dois meses, cada uma podendo durar uma ou mais horas. Por quê? Meu caro, essas lives não serão lives como uns gameplay. Serão lives onde eu teria de fazer algum desafio, sobre os jogos, que tenha sido sugerido por algum inscrito, que há de receber mais votos no servidor do Discord oficial do canal. Como isso vai funcionar? Bem, basicamente, um chat será aberto três semanas antes do dia da live, e lá, vocês ficarão mandando sugestões de desafios que eu posso fazer em tal jogo. E após isso, o chat será fechado uma semana e meia antes do live começar, e esse tempo será o que vocês terão para votar na melhor sugestão de desafio. Bem simples, não é? É isso que você espera, vocês não podem perder. E antes de qualquer coisa, eu começaria a mandar as previews dos vídeos futuros no servidor do Discord, que são basicamente aquelas animações que aparecem em todo o começo do vídeo, servido de incentivo para vocês, meus queridos inscritos, entrarem no servidor e participarem da nossa comunidade, conversando conosco, interagindo, e claro, trazendo uma boa piada. Bem, eu acho que é isso. Eu não estou desejando fazer um vídeo tão grande ou trazer uma super gameplay para o servidor especial. Eu só acho que esse tipo de vídeo já é o bastante. Aproveitando esse fim de vídeo, eu quero realmente agradecer a todos vocês que estão me ajudando a seguir em frente, acompanhando o canal de tempos em tempos, me vendo evoluir e vos entreter. Agradeço de verdade a cada um de vocês que estão me ajudando a chegar cada vez mais perto das metas. E aí, eu aqui. Ué, o que foi? Eu apareço em grande parte desses vídeos. Cadê os meus créditos? Ah, tá bom. Eu quero agradecer ao dublador do Titânio por emprestar a voz dele para esse personagem inanimado que aparece no canal. Ele tá com um baita projeto de podcast educativo intratível. So, sigam ele em suas redes sociais. O link vai estar bem na descrição. Agora sim. De nada, cara. Mas antes... Antes do que? Toma essa! Ah! É justo. Bom, agora sim. Esse é o fim do vídeo que tá mais pra um agradecimento. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo. Tchau, 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 tchau.